Reflexão do dia! Você vai lá, Caião? Você quer que eu vá? Quando a fé nos converte o olhar, tudo perde o poder da morte e da lamúria. Sim. Vou repetir, hein, amigos? Maravilha. Quando a fé em Jesus, a fé no Evangelho, nos converte o olhar, a gente passa pelo processo metanoico mudamente, porque a fé nos alterou o olhar, tudo perde o poder da morte, tudo perde o poder da morte, a morte não mata mais, tudo perde o poder da lamúria. Isso. E algo novo nasce. Isso. E com um tal novo olhar, vem a percepção de que mesmo o que nos parece estranho e ligado à dor, quase sempre, é vista como ruim. Nada mais é do que a manifestação, não é mais vista como ruim, nada mais é do que a manifestação do amor de Deus operando para a nossa escolha da vida, vida maior, vida da lei da vida, da consciência da vida, salvando-nos de uma existência sem vida aqui, aqui, e sem eternidade além, no Cordeiro de Deus, até o lago de fogo é belo, porque ali acaba a morte e acaba o inferno. O olhar muda para sempre, quando a fé nos converte à consciência e a gente passa a interpretar tudo a partir de Jesus, a partir do Evangelho. O Evangelho transforma a dor em oportunidade, em tudo, upgrade da gente. Isso é maravilhoso. A dor é escada, o sofrimento é mestrado, é doutorado, é discipulado profundo. Tudo é para nos ensinar. Se você é um ser humilde de espírito, você não cessa de aprender jamais. Por isso você é um bem-aventurado. É só ganho. Você só reinterpreta em favor da vida e cresce. Top. Essa é a felicidade. Top demais. Top. 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 Obrigado.